. 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 Se você sentir confiança aí, você pode ficar com a sua mão aí com a sua mão na rede, tá? Olha pra frente. Você vê que você olhando pra frente, você vai desenvolver melhor. Ó, não é? Estiga olhar pra baixo, né? Viziane, quer dar uma trotada pro plexo depois? Não. Tá bom. Tá bom.